Essa iluminação aqui eu acho que ficou bem interessante velho, principalmente quando vista pessoalmente, tá ligado, aqui na câmera tá aparecendo uma bagunça de luz, mesmo porque esse LED aqui é muito forte, eu acho que ele fica mais interessante sendo utilizado como luz ambiente, tipo como eu coloquei ele no rodapé, saca? Eu lembro de ter visto no AliExpress uma parada muito legal mano, um bagulho que o pessoal coloca assim no meio da parede, cara, é muito bonito, só que é muito caro, e na minha casa é o que eu vou fazer, saca? Eu não vou colocar muita luz no teto não, porque eu tenho fotofobia e o ponto de luz me incomoda, então eu fico o tempo todo aqui dentro na sala, nas trevas, entendeu? Mas o que que pega? Ontem nós fizemos uma live de recomendação de consoles e acabamos encontrando uma coisa muito interessante com um valor muito, muito em conta, e vamos ver o que que dá pra fazer com isso, se não deu pra fazer nada, nós repassem e é isso aí mesmo, tá ligado não? Mas antes, hora de saudar o passarinho. Aqui em casa virou regra, sempre tem uma hora de saudar o passarinho, e saudar o chorão também, porque se não ele come e a gente vira. E antes de sair, um copão d'água. Bebam água, e agora? Beber água é importante, faz bem no salão. São seis e meia da tarde, cara, esse é o melhor horário do dia, porque não tá fazendo calor e nem frio, sabe? Eu sou uma pessoa muito friorenta, então se bater um vento fresco, eu já tô querendo pegar blusa de frio, velho. Bora, Joaninha. Agora, é que a gente vai ver a praticidade disso aqui. Se vai realmente segurar o celular ou se é só besteira. Onze quilômetros pra ir e onze pra voltar. E vocês acreditam que nessa brincadeira eu vou gastar pouco menos de dois litros de gasolina, velho? É sério. Falar com vocês na moral, tem vinte e seis anos que eu moro aqui no Belo Horizonte, por consequência, vinte e seis anos de vida e eu nunca entrei nesse Diamond. Eu sou é muito pobre, meu irmão, velho, não tem condição. Mano, iPad Mini 1, bagulho até com capa tá, tá? Ele só não vem com carregador, mas eu vou comprar ele rapidão ali. E olha aqui, cara. Velho, ele tá novo. Esse bagulho aqui não tem marca de uso, nem risco na parte traseira. Olha só. Cara, a maçã tá brilhando. Pô, essa é a primeira vez em muito, muito tempo que eu trago alguma coisa da Apple aqui no canal, velho. Vamos ver o que esse bichinho aqui é capaz. Primeiro eu tenho que desembolar um cabo pra carregar esse trem, né, velho? Porque o dele aqui é um USB tipo C, só que invertido. Ao invés de ser aquela paradinha que você coloca lá dentro, ele é meio que assim, a parte que fêmea e a entrada macho, né? O carregador USB tipo C pra Android, atualmente é uma fêmea contra um macho no dispositivo, né? Se liga. O botão tá funcionando perfeitamente, sem ter que apertar nem nada, tá ligado? Você encostou nele aqui, ele já funcionou. Cara, vai rolar um jailbreakzão bolado nisso aqui, velho. E ele tá com o iCloud livre, cara. Isso é importantíssimo, porque se você comprar um bagulho desse, sem ver a pessoa desbloqueando, sem ver se o negócio funcionando, pode ser que você pegue um bagulho, não necessariamente bichado, mas roubado, sabe? E isso tem rastreador, cara. Até desligado a pessoa consegue rastrear isso. Então, pra você não pegar uma parada que foi roubada, é bom a pessoa desbloquear na sua frente, porque aí você vê que tá tudo certinho, pá, entendeu? Porque se você que tiver bloqueado no iCloud, cara, ele fica inutilizável e ponto final. 300 reais. Que milagre, velho, é, Cristiano Machado livre, assim. Essa hora da noite, velho. Isso aqui é uma coisa que não acontece todo dia, não, mano. Porque tem dia que você pega o condicionamento do final do turno da Lagoinha até depois lá da Vilarinho. Vocês estão vendo que tem um radar ali? Esse radar não funciona, tá ligado? Todo mundo passa aqui, ele não pisca. Mas eu não gosto de pagar pra ver, não, porque vai que ele resolve funcionar na hora que eu passar, sabe? Ele não funciona exatamente pelo motivo de ter outro radar ali na frente, ó. Exatamente depois daquela esquina. Então aqui você vai passar de boa. Eu não vou pagar pra ver. E, ah, aquilo é radar de ônibus, tá? São 300 e cacetada a multa. As lojinhas de celular estão tudo fechadas. Será que na Araújo tem pelo menos o cabo? Porque o carregador nem em casa tem, é mamão. Vamos ver qual que é, né? Cara, 34 real. Espero muito que esse carregador não seja daqueles que funcionam em 2G e para de funcionar misteriosamente. Olha isso, velho. Fica tudo azul e tá muito forte. Cara, o tanto que esse LED é forte. Olha só. Você tá doido, velho. Tá, vamos lá configurar esse trem. Eu notei que quando eu peguei ele, ele tava com 87% de bateria. E ainda se manteve com isso. Então significa que a bateria dele, pelo menos o que eu tô vendo aqui, parece que tá boa ainda. Gente, eu não lembro mais. Olha, 5 GHz? Serião? Cara, que doido, velho. E olha que esse bagulho aqui é antigão, hein, mano? Que que a gente vê a hora da verdade? Safada. Vamos ativar o serviço de localização. Olha só. Eu acho essa parada de código um saco, velho. Vamos configurar como novo. Eu não lembro mais qual que é a minha Apple ID, velho. Aqui eu vou ter que massagear a massa cinzenta. Cara, não tem esse número mais, velho. E agora? Não é possível usar esse número. É sério que eu vou ter que recuperar minha conta só por causa disso? Cara, que bosta. Cara, você tá de sacanagem, velho. Vou ter que criar outra conta. Menos mal, porque se tivesse bloqueado no iCloud, aí era outros 500. Tá, enquanto os bagulhos faziam pra cara, vamos testar esse carregador. Ele parece ser de uma boa qualidade, né? Espero que não só pareça. E tá funcionando. Eu vou deixar ele aqui no carregador pra ver em quanto tempo essa tomada aqui da parede carrega essa parada, né? Cara, eu não quero ativar a Siri. Eu não quero um canguejo na tela do bagulho. Olha só que safada. Gente, eu acho impressionante o tempo de resposta disso aqui. Pra época, velho, isso aqui já era muito bom. Hoje em dia, meu celular tem uma taxa de resposta maior, sabe? E a tela dele não tem tantos pixels quanto o de um iPhone, né? Mas vamos ver que aplicativos isso aqui roda? Será que roda um zapzão da massa? Ou uma xCloud? Cara, tem muita gente que já tem essa informação vendo esse vídeo de agora. Eu tenho muito, vai, muito tempo. Eu tenho pelo menos 10 anos que eu não pego numa coisa que tem iOS, velho. Eu vou ter que redescobrir isso tudo de novo. Eu tô aqui caçando a App Store. Com a imagenzinha da Google Play, eu não vou encontrar nunca, velho. Olha o Bluetooth aqui ligado. Lembrando que... Cara, como é que faz pra acessar a barra de notificação disso, velho? Hum... Mine dos Crafts, Instagram, YouTube... Hum... Vamos ver tudo. Vamos ver o que nós temos aqui. Cara, na moral, eu vou ter que tirar uma foto com esse aqui e postar no Instagram, velho. Aí, ó, tem Uber. Tem tudo, cara. Até FGTS, mano. Você é doido. Ó, Mercado Livre, Netflix, Google Drive. Gente, olha só. Vamos ver se aquele aplicativo de utilizar o drone tem aqui. DJI Go, DJI Fly. É aquele que eu uso no meu celular, saca? Ah, não é compatível. Cara, que sacanagem. Mas de qualquer forma, isso aqui não cabe no controle do drone vai adiantar bosta nenhuma. Pelo menos, eu acho que não cabe, né? Isso aqui é o que encaixa o celular. E esse aqui é o máximo que ele vai. Quer ver? Não. Não cabe. Então, tanto faz como tanto fez. Mas é que, velho, olha como é que esse bagulho tá novo, velho. Não tem real marca de uso nisso aqui, cara. Eu tô meio idiota. Vamos ver se pelo menos a Globoplay vai funcionar aqui. Não é possível comprar porque não é compatível com esse iPad. Começou. Vamos ver aqui. O HBO Max. Não é compatível. Gente, olha só que loucura. Star Plus. Cara, nada. Vamos ver aqui o Zoom pelo menos. Vamos ver se instala. Ah, o Zoom pelo menos vai. Vamos ver aqui o Google Chrome. Não é possível. Oh, velho, será que é possível jogar a Xcloud nisso aqui pelo Google Chrome? Ou será que tem aplicativo da Xcloud aqui? Eu acho que isso não vai ser compatível também. Quer ver? O que eu falei com você? Cara, que bosta. Atualização de software. E ele está atualizado. Cara, essa versão 935 é a última versão desse iPad aqui. Eu não sei se tem como colocar mesmo com o Jailbreak uma versão superior aqui, saca? Mas nós vamos ter que lançar um Jailbreak aqui. Ah, é, mano? Vamos ver a câmera disso aqui? Serião? Cara, pelo menos vamos ver se o Instagram funciona com esse aqui. A câmera dele é boa, né? Para os padrões da época. Vamos ver aqui. Permite. Vamos virar a câmera dele aqui. A câmera disso aqui não tem muito segredo não, velho. A frontal dele é boa, mano. Ela tem um ótimo equilíbrio entre cor e a iluminação ambiente. Tem celular hoje em dia que não consegue tirar uma foto boa nesse ambiente que eu estou aqui, velho. Câmera frontal, hein? Putz grila. Agora, eu vou lançar aquele Jailbreakzão bolado nisso aqui para ver o que dá para fazer com essa parada. Porque tem muito jogo que não tem mais na App Store e dá para instalar de fora. Vamos ver o que dá, mano. para vocês terem uma ideia, velho. Muito celular com Android 5.0 consegue funcionar com basicamente a mesma atualização de aplicativos que funcionam nesses dispositivos com Android 12, por exemplo, saca? Já a Apple tem essa parada de ficar limitando os dispositivos antigos dela. Isso aqui nem é tão antigo assim, por assim dizer, saca? É antigão, mas não tanto. Olha, Instagram, quer ver? não é compatível. Acaba que, sei lá, mano, de forma padrão, o dispositivo fica meio que inutilizável. Aí você é forçado a fazer uma atualização mesmo não sendo tão necessário assim, entendeu? Galera, ritual padrão, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para não perder nada que está rolando por aqui. Porque o próximo vídeo pode ser muito bacana e também muito trágico, entendeu? Então é importante ficar antenado nesse bagulho aqui. E...